Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Não se esqueça que estamos no ar com a nossa loja. Olha esse copo, essa xícara aqui de porcelana, ó, brilhosa, né? Escrita gratidão. Aí pra você tá aparecendo ao contrário, mas é gratidão. Vai aparecer aqui pra você, ó. Tá bom? Amados, tá em promoção no nosso site, tá R$ 35,00, R$ 35,90, né? Esse copo personalizado, muito bonito, essa caneca aí pra você. Além disso, tem outros também produtos. É só você dar uma olhadinha aí. Abaixo da descrição aparece a nossa loja, tá bom? Ou então você entra no vídeo aí no canal, nas laterais, tem aí alguns produtos também. Beleza? Amados, também quero falar pra você que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem aí o nosso canal naquele aplicativo de mensagem verdinho. Isso mesmo. Se você não quer perder mais nenhum vídeo aqui do canal, segue a gente lá. É de graça. Se inscreva no nosso canal lá. É de graça. Você vai receber o link aqui do YouTube e vai clicar e vir direto pra cá. Então você não perde mais nada, porque lá você recebe todas as notificações. Então você não perde mais. E é um aplicativo que você já tem aí no seu celular. Praticamente todo brasileiro tem. Raro algumas exceções. Então é só você clicar e vir aqui pro vídeo. Vamos então a esse vídeo. Nesse vídeo eu juntei algumas coisas, né? Eu peguei aí algumas coisas que aconteceram desde que o apóstolo Reginaldo Rolim falou. Depois do dia 10, nós mostramos, inclusive, pras pessoas que assistem a profecia e não assistem o que aconteceu. Vai assistir, em vez de ficar toda hora falando a mesma coisa. Já cansei de responder comentário. Olha, eu fiz um vídeo a respeito. Eu fiz um vídeo a respeito. E as pessoas não vão lá ver. Elas ficam falando. Olha, não aconteceu nada. Porque elas ficam assistindo a Globo e aí elas não veem. Olha a Amora fazendo barulho porque quer sair agora. Amora, vem aqui, vem. Pronto. Tá aqui. Então as pessoas, elas não assistem. E aí elas ficam falando. Agora, o canal No Albo tá aqui apenas pra mostrar pra você os acontecimentos. O que as pessoas falam, se acontece ou não. Às vezes a gente consegue fazer um vídeo do que aconteceu, desde que a pessoa falou, pra você ver se tem a ver com aquilo que a pessoa falou. Às vezes não dá. No caso do apóstolo Reginaldo Rolim, a gente fez do dia 10 e tô fazendo esse hoje. Só que hoje é dia 7, é 11h44 da manhã. Ainda não terminou o dia. Então algumas coisas talvez podem ainda acontecer. E talvez eu faça um outro vídeo. Mas até agora, o que aconteceu, eu reuni nesse vídeo. Ficou um vídeo um pouco longo, mas pra você entender o contexto. E eu não vou colocar a profecia dele inteira aqui, porque é só você assistir no link que eu vou deixar na descrição da profecia original, tá bom? Aí lá fala várias coisas, aí você liga junto com esse vídeo, você ouve o que foi falado dentro desse vídeo e vê se tem a ver com aquele. Porque senão o vídeo ia tomar uma proporção muito grande e ficar muito grande. Ia ficar muito grande o vídeo, por isso eu não fiz isso, tá bom? Então no link da descrição tem o nosso canal, tem a nossa loja, tem também aí o vídeo do dia 7, até o dia 7, né? Então ele falou a partir de agora, do dia 11. Então já aconteceu dia 10, ele até falou no vídeo algumas coisas, eu juntei algumas outras coisas num vídeo que eu fiz posteriormente. E aí ele falou a partir de agora, dia 11, Deus me permite falar que até dia 7 do 4 vai acontecer algumas coisas. E dentre elas ele falou algumas coisas. E aí eu quero mostrar aqui pra você o que aconteceu e daquilo que ele falou dentro deste vídeo, tá bom? Então fica até o final, compartilha, comenta, se inscreve, isso ajuda o canal, fica até o final do vídeo e depois você comenta o que é que você achou. Como nossa função aqui do canal é só trazer pra você, não é opinar se aconteceu ou não, mas a gente traz quando acontece alguma coisa que, olha, parece com o que ele falou, você acha que parece? Então você tem aí o direito de opinar desde que seja educado e cristão, porque um cristão é educado. Se ficar chamando os outros de palavras feias aqui, vai ser bloqueado, só você vai ver o seu comentário, queridinho. Você vai falar lá um monte de besteira e ninguém vai dar like nem dislike no seu comentário, nem responder, porque você acha que todo mundo tá vendo, mas no final é só você. Porque tem como bloquear de uma forma, ocultar o seu comentário de uma forma que só você veja ele e mais ninguém. Beleza? Então seja educado e o seu comentário fica. Bora então pra esse vídeo, depois você me diz o que você achou dele. Nesse momento da live, são 23 e 20 do dia 11 do 3 de 2024. O senhor manda dizer, eu tive essa visão, mas eu estava esperando passar o dia 10, hoje é 11, 23 e 20, que o Brasil não vai ficar da maneira que queria que o Brasil ficasse. Tudo estava seguro demais. Tudo estava indo ao norte, estava apontando que o Brasil iria ficar da maneira que outras pessoas queriam que o Brasil ficasse. Só que o Brasil vai descobrir uma força, e essa força é gigantesca. O Brasil vai descobrir uma força nesses dias, e essa força é muito gigante. E vai descobrir que tem uma força tão grande, tão grande, mas tem uma força tão grande, que não existe força nem poderes que se coloquem de pé mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. Porque Deus tira a venda dos olhos de todos os segmentos do território nacional brasileiro. Eu tive essa visão, e o Brasil vai tomar um novo norte. Vai ser uma nova... Uma nova... Algo muito forte. E podem ter certeza que o Brasil vai descobrir isso até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, hein? Coloca essa data aí. Alguém já chegou para mim aqui e já disse, é muito sério isso da data. Mas eu não dou data porque quer, eu dou data porque Deus me mostra a data. E o que eu estou falando aqui eu vou replicar novamente para um bom entendedor, vou desenhar. O Brasil vai descobrir uma força que tem, que não existe forças que se fiquem de pé e se mantenham firmes mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. E o Brasil vai descobrir essa força mediante alguns acontecimentos. O Brasil vai descobrir essa força que tem mediante alguns acontecimentos. Lembra de um ditado popular brasileiro que diz, depois de uma tempestade ou depois do vendaval vem a bonança? Hoje o Brasil vai descobrir essa força depois de alguns vendavais. E até o dia 7 do 4 de 2024, até o dia 7 do 4 de 2024, o Brasil vai descobrir essa força. E essa força vai crescer em todos os estados da Federação Brasileira. Em todos os segmentos. Coisas que não aconteceram, vão acontecer. Coisas que não aconteceram nesses um ano e quatro meses. Em um ano e quatro meses, não aconteceu. O que vai acontecer até o dia 7 do 4 de 2024. Os Twitter files do Brasil, os arquivos do Twitter sobre o Brasil, que dizem respeito às eleições brasileiras de 2022. Então, para quem não acompanhou esse caso, que estourou na internet, na rede X, o antigo Twitter, ontem à tarde, e surpreendentemente, coincidentemente ou não, provocou uma instabilidade geral nas outras redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo fora do ar, bem no momento em que os Twitter files começavam a rodar. Tudo muito estranho, né? Mas, enfim, ontem à tarde caiu essa bomba sobre a internet brasileira, sobre o noticiário brasileiro. E como a gente sabe, né? Que a imprensa pichuleco, a imprensa que vive de verbas governamentais, não vai dar o destaque merecido. A gente precisa aqui enfatizar em todos os nossos comentários, em todos os nossos jornais, na Rádio Oliveira, de Gazeta do Povo, Revista West, nas poucas mídias de comunicação, nos poucos veículos de comunicação que ainda buscam a verdade. E o que esses arquivos estão mostrando? Uma série de e-mails do antigo diretor do Twitter Brasil, que foram revelados agora pela nova turma que administra o Twitter, né? Desde que Elon Musk assumiu, comprou a empresa e assumiu a administração da empresa. Uma série de e-mails do antigo diretor que revelam a pressão que ele sofria, que a empresa sofria aqui no Brasil, do ministro Alexandre de Moraes. É nominado. Alexandre de Moraes está obrigando o Twitter, sem que haja um processo, sem o devido processo legal, né? A perseguir, ele fala lá em outras palavras, mas é a perseguir apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso às vésperas da eleição de 2022. Começou um ano antes, mais ou menos. O que ele determinava? Que alguns perfis fossem banidos, outros caíssem no famoso shadow ban, né? Fossem colocados de escanteio, que os seguidores não pudessem mais ter acesso àquelas contas, ao que aquelas pessoas diziam na internet. Eles não poderiam ser vistos, eles não poderiam ser ouvidos, eles não poderiam mais divulgar suas ideias. É censura, é censura, não tem outro nome. E ali também havia determinações para que determinadas hashtags fossem seguidas. E o mais grave que eu achei de tudo que foi revelado, congressistas brasileiros, deputados e senadores, deveriam ser monitorados pelo Twitter Brasil e se divulgassem qualquer daquelas hashtags que faziam alusão à falta de transparência do sistema eleitoral, questões que incitavam o eleitor, na opinião de Alexandre Moraes, a não acreditar no sistema eleitoral, deveriam ser banidas. A questão agora é o que vai acontecer com essa denúncia. Será que vai ser mais uma que vai para baixo do tapete? A gente sabe que o governo Lula não tem interesse nenhum em investigar. E quando eu falo governo Lula é todo o sistema. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, quer dizer, os comandos ali do Legislativo, no Judiciário muito menos, porque Alexandre Moraes domina os 11 do STF, é uma coisa impressionante. E no Executivo a gente sabe que o projeto que está em vigor é um projeto de perseguição e vingança, nada mais do que isso. Então precisamos ficar atentos, porque agora tem as provas do crime. O crime a gente já conhecia, o crime de censura. Em determinado momento da eleição, aquilo foi explícito. Alguns de nós faziam parte da Jovem Pan, eu inclusive, e sofremos censura na Jovem Pan. Na reta final da campanha, os jornalistas todos da emissora foram proibidos de mencionar determinadas palavras que diziam que Lula era o que ele é. E a emissora foi proibida de exibir algumas entrevistas, alguns arquivos. Entre eles, a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em que ele dizia claramente, argumentando por que Lula nunca foi inocentado, apesar daquela manobra feita no STF para que ele fosse descondenado, mas não houve o arquivamento do processo para que ele fosse reaberto em outra instância, em Brasília. Mas não houve a anulação. E aí depois, posteriormente, com aquele blá-blá-bá de que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial por causa de provas hackeadas, que não são provas, conversas hackeadas nunca periciadas, daqueles hackers de Araraquara, no esquemão da Vaza Jato do Intercept, enfim, tudo aquilo que a gente acompanhou, o juiz foi considerado parcial. Mas isso não quer dizer que Lula foi inocentado. E a Jovem Pan foi proibida de exibir essa entrevista com o ex-ministro, em que ele afirmava que ele nunca foi inocentado. Mas os jornalistas não podiam sequer mencionar que essa entrevista tinha sido dada à emissora. Outra entrevista censurada durante as eleições foi a da senadora Mara Gabrilli, que era candidata à vice na chapa, se não me engano, da Soraya Tronique, em que ela falava todo o esquema que resultou na morte do ex-prefeito petista Celso Daniel em Santo André, São Paulo. Uma morte nunca esclarecida e que resultou no assassinato de mais sete testemunhas do crime. Inclusive do médico legista, que foi ao Jô Soares, na época tinha o programa do Jô Soares no ar, e revelou que Celso Daniel foi torturado por dois dias seguidos, arrancaram todas as unhas, furaram todos os dentes com broca de dentista, queimaram o corpo inteirinho com xepas de cigarro, antes de matá-lo carbonizado dentro de um carro. E esse legista apareceu morto no dia seguinte da entrevista ao Jô Soares. Então, uma morte escabrosa. A senadora esclarecia porque ela é filha do dono de uma das empresas de ônibus que eram achacadas pelo PT. Foi o início ali do Petrolão, no esquema com os ônibus no ABC. Eles começaram a fazer caixadões para campanhas do PT ali, e Celso Daniel foi um dos petistas que se rebelaram contra o esquema de corrupção assassinado. E o assassinato nunca totalmente elucidado. E Mara Gabrilli falava sobre esse caso na época das eleições, falou inclusive num debate, e isso tudo foi abafado, é um jovem pão proibido de exibir. Então, agora a gente está vendo o resultado da censura aí de forma nua e crua, né? Todos os arquivos do Twitter colocados em público, e vamos ver como as instituições brasileiras que Alexandre de Moraes, Lula e tantos outros dizem defender, vão reagir a esse descalabro chamado Brasil. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E Deus está destruturando outras coisas Brasil e França Deus está desestruturando Quatro, três nações Que tinham qualquer tipo De algo que estava por trás Isso vocês irão saber Porque vocês irão dizer assim Ele falou na live sobre isso E Deus está unindo Quatro nações Deus está unindo quatro nações De bem As pessoas de bem Ao território nacional brasileiro E os Estados Unidos da América Tudo tem a ver com isso Vira, vira, vira! Viva! 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 Pastor, já vencemos o medo? Esse povo tem condição hoje psicológica de voltar para a rua ou o que falta para isso, pastor? Estamos vencendo o medo, o povo. Está vencendo. Isso não é de uma hora para a outra. Uma notícia que eu te dou aqui é que no dia 21 de abril, em Copacabana, 10 horas da manhã, vamos ter uma outra manifestação gigante, igual aquela na Paulista. Então, isso aí, nós vamos quebrando o medo e conscientizando as pessoas do seu papel de cidadão, de se posicionar contra essas arbitrariedades vergonhosas que nós estamos assistindo. O senhor manda dizer, e eu tive essa visão, mas eu estava esperando passar o dia 10, hoje é 11, 23 e 20, que o Brasil não vai ficar da maneira que queria que o Brasil ficasse. Tudo estava seguro demais. Tudo estava indo ao norte, estava apontando que o Brasil iria ficar da maneira que outras pessoas queriam que o Brasil ficasse. Só que o Brasil vai descobrir uma força, e essa força é gigantesca. O Brasil vai descobrir uma força nesses dias, e essa força, ela é muito gigante. E vai descobrir que tem uma força tão grande, tão grande, mas tem uma força tão grande, que não existe força nem poderes que se coloquem de pé mediante a força que o Brasil vai descobrir, porque Deus tira a venda dos olhos de todos os segmentos do território nacional brasileiro. Eu tive essa visão, e o Brasil vai tomar um novo norte. Vai ser um alvo muito forte. E podem ter certeza que o Brasil vai descobrir isso até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, olha essa data aí. Alguém já chegou para mim aqui e já disse, é muito sério o senhor da data. Mas eu não dou data porque quer, eu dou data porque Deus me mostra a data. E o que eu estou falando aqui, eu vou replicar novamente para um bom entendedor, eu vou desenhar. O Brasil vai descobrir uma força que tem, que não existe forças que se fiquem de pé e se mantenham firmes mediante a força que o Brasil vai descobrir também. E o Brasil vai descobrir essa força mediante alguns acontecimentos. O Brasil vai descobrir essa força que tem mediante alguns acontecimentos. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu a Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE, o Alessandro de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que o Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo e nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos e contra o direito de liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos visto. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empleados de Twitter. E não temos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda o censura. Mas aqui é uma pessoa, sou o TSE, e então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e isso parecem atos de um ditador, atos de uma ditadura. E não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação. Mas eu penso ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não tem nada a ver com a nossa tradição de liberdade no Oeste. Eu estou preparado para ser preso. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Como eu sou proativo, eu tenho um vídeo pronto, guardado, com algumas pessoas que se vierem fazer covardia comigo, minha filha, o vídeo que eu já gravei e deixei guardado é uma bomba em cima deles. Eu não vou ficar esperando o azar. Eu me preparo e estou preparado psicologicamente, emocionalmente, para qualquer tipo de retaliação, inclusive triangulações. Usar outros, sabe? Usar outros do judiciário para tentar me atingir e me delegrir de alguma forma. Mas eu estou preparado. Você vê como é que está a imprensa. No mesmo dia e no dia seguinte, na segunda-feira, várias reportagens sendo publicadas assim. Polícia Federal vai investigar a fala de Silas Malafaia. Pode pegar aí. Vários, vários. Olha que troço maluco. Ministério Público e Receita Federal vão investigar de onde veio o dinheiro para Silas Malafaia pagar a manifestação. Então, eles querendo induzir Polícia Federal, Ministério Público. Olha só. E Receita Federal contra mim. O que é que eu fiz? Gravei um vídeo e parti para dentro. Porque eu não tenho medo. Parti para cima. Agora, eu aprendi uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus e falo para teus colegas. Quem não quer brincar, não desça para o play. Isso é um ditado que eu uso. Então, está no jogo? Eu estou sujeito à covardia e à maldade. Está aí Bolsonaro, gente. Um ex-presidente que tem um passaporte apreendido como se fosse um bandido. Como se fosse alguém que roubou o país e pudesse fugir. Prendeu em porno do ex-presidente. O rapaz que monta as mídias de Bolsonaro está preso. O que é isso, gente? O outro assessor internacional de Bolsonaro, que tem a passagem de avião comprovada pela Latam, que estava indo para Curitiba e não foi em avião presidencial para a América. O cara está preso. Então, me retaliar, eu espero agora, só tem uma coisa. Uma, eu vou dizer da realidade. A outra, da minha fé. Só existe um poder que pode parar e estancar isso. O povo. O supremo poder de uma nação. Eu vou lembrar você que em 2013, estava tudo armado no Congresso, quando Eduardo Cunha era o presidente, para tirar o poder do Ministério Público, que eles estavam loucos com a Lava Jato. Por causa de 20 centavos da passagem em São Paulo, não sei se você se lembra, o povo foi para a rua. Sem nenhum líder mandar. O povo foi para a frente de Congresso, parou as cidades rapidinho. Eles acabaram com a conversa. Então, não mexa com o povo, não. Só tem um poder que acaba com toda essa safadeza. É o povo. O primeiro poder que eu quero falar. O supremo poder de uma nação, o povo. Que o Senado pressionado, parece que eu estou vendo a cena. O presidente do Senado ligando para o presidente do STF, dizer, ó, não prende esse cara não. Ou então, ó, falta esse cara, que vai dar lembra. Eu vou ter que abrir processo de impeachment aqui. Então, o povo. Segundo lugar, aí a minha fé. Acima do povo, para mim, existe Deus, que é o supremo poder do universo. Deus permite o homem escrever a história, mas ele intervém aonde ele quer e como ele quer. Então, só tem isso. Porque nós temos um presidente de um Senado frouxo, Rodrigo Pacheco, com grande parte dos senadores, com exceções e a vergonha. Senadores da direita comprados com cargos por esse governo comunista de Lula. O que é que esperar de um Senado desse? Então, está tudo armado. E eu disse para Bolsonaro. E ele se conscientizou desse presidente. E seja preparado para ser preso. Você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente. E essa notícia deu dor de cabeça para Pacheco, né? Que almeja ser candidato ao governo de Minas Gerais, com apoio de Lula, do PT, enfim, em 2026. É que líderes do PL estão, meio que discretamente, incentivando a possível candidatura do deputado federal Nicolas Ferreira ao governo de Minas Gerais, nas eleições de 2026, gente. A sugestão foi feita por colaboradores próximos, incluindo o deputado Sóstens Cavalcante, ao líder do partido, Valdemar Costa Neto. O que você acha da notícia dessa posição? Será que Nicolas emplaca como candidato a governador? Com o atual governador Romeu Zema já em uso da reeleição, não pode ser mais candidato, o partido vê uma oportunidade no cenário político de direita em Minas Gerais para 2026 e vê Nicolas como um forte candidato. Os apoiadores de Nicolas observam que ele atingirá a idade mínima de 30 anos em maio de 2026, requisito constitucional para se candidatar ao governo ou vice-governo. Seus aliados vêm em sua designação para presidir a Comissão de Educação da Câmara em 2024, como parte até de uma estratégia para aumentar sua visibilidade, visando sua futura candidatura em Minas Gerais. Em 2022, Nicolas alcançou um marco significativo, tornando-se o deputado federal mais votado do Brasil, com 1,47 milhão de votos, sendo superado na história apenas por Eduardo Bolsonaro em 2018 e Enés Carneiro em 2002. Então fica aí como uma enquete para você comentar entre Nicolas Ferreira e Rodrigo Pacheco em quem você votaria para governar Minas Gerais, povo mineiro, com a palavra agora nos comentários. Alguns políticos de direita saíram na defesa do ex-assessor Jair Bolsonaro. O senador Magno Malta, você chegou a ver, publicou um vídeo nas redes sociais com a legenda ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, está preso há quase dois meses, com base em uma manchete de jornal, uma manchete mentirosa, uma fake news. Diversas provas já foram apresentadas de que ele não viajou para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou a favor de sua soltura. Por que Felipe continua preso? Questionou o Magno Malta. Oi pessoal, eu quero falar da prisão de Felipe Martins, o ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Prova zero. Preso por uma manchete, por uma nota, sei lá o que, de jornal. Não é assim que procede. Nem o Ministério Público pode ser provocado por uma nota de jornal. O Ministério Público, ele tem que ser provocado por um fato verdadeiro, ou quem faz a denunciação caluniosa, depois pague pela sua mentira. Mas tem que ser provocado. Mas uma manchetezinha lá, sobre o Felipe, de que ele se evadiu do Brasil, fugindo. Ele não fugiu. Agora sai a Latam afirmando que ele voou para Curitiba, não estava indo para os Estados Unidos, com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou pedindo a soltura dele. Mas por capricho. Persecuição política, capricho. Vamos lá. Capricho e perseguição política. Ele continua preso. Sabe que por capricho, também, porque a PGR pediu a soltura de Clezão. Não soltaram o Clezão. E ele morreu dentro da papuda. Quem que vai responder por essas vidas, pelo tempo perdido, sabe? Pela saúde ter palperada. De tantos que estiveram lá e ainda estão alguns. Mas vamos para o caso de Felipe Martins. A minha pergunta ao Supremo é, por que Felipe Martins continua preso, ministro? Capricho? Capricho? Está provado que tudo foi mentira. Felipe Martins, solto, nas ruas. E já para o bem do país e da democracia. É, e o jornalista Alexandre Garcia também questionou a Justiça Brasileira como que vão ressarcir aí o morador de rua que foi preso nos pós-atos lá do 8 de janeiro, injustamente. O próprio STF já agora disse que ele é inocente, né? Mas ficou mais de 300 dias preso. Inocentemente preso. Quem que vai indenizar o cara? Para nós, o povo brasileiro, o dinheiro público, né? Ou os que cometeram o erro nesse capricho que diz Magno Malta. Já o Nicolas Ferreira, deputado federal, também se manifestou a respeito. Não há motivos para manter a prisão de Felipe Martins. Se há algum resquício de justiça nesse país, sua soltura deveria ser imediata. Veja esse vídeo aqui até o final para você entender o que está acontecendo no Brasil. Basicamente, o Felipe G. Martins, que é um ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro, foi preso por conta de uma manchete dizendo que ele tinha evaporado para os Estados Unidos. Pois bem, ele foi preso por conta de uma manchete e agora provou-se que, na verdade, ele não foi para os Estados Unidos. De que ele estava aqui. Inclusive, a PGR pediu a soltura, foi favorável à soltura dele. Uma vez que não há provas de que ele tinha saído do Brasil. E hoje, a Latam, a empresa de aviação aí, mostrou que, de fato, ele não foi para os Estados Unidos, mas sim para Curitiba. Por que eu estou dizendo isso para você? Que, basicamente, o cara está preso até hoje por conta de uma manchete falsa e, obviamente, por pura perseguição política. Afinal de contas, se eu fosse um ex-assessor aí da Dilma, eu duvido que ele estaria preso até agora. Estou contando a história do Felipe G. Martins porque talvez você fique apático, você fique, assim, sensível por conta de ser um ex-assessor do presidente Bolsonaro. E daí, estava em confusão, ou se não, não tem nada a ver comigo. Sendo que, na verdade, tem tudo a ver com você. Afinal de contas, se uma pessoa é presa por conta de uma manchete mentirosa, isso vai chegar em você uma hora. Isso vai chegar no pastor da tua igreja, isso vai chegar no teu pai, na tua mãe, no seu filho, na sua filha. Enfim, então cabe aqui meu dever, não somente como político, para mostrar para vocês o que está acontecendo, mas um dever moral de mostrar como está a nossa justiça brasileira. Se com uma pessoa que, digamos assim, é relevante, está tendo essa pouca perícia para poder colocar pessoas na cadeia, imagina com pessoas comuns, que é exatamente o que está acontecendo com as pessoas do 8 de janeiro, que estão sendo condenadas aí há 17 anos, coisa que nem estuprador pega aqui no Brasil, assassino, por conta, simplesmente, de uma vingança jurídica. Por favor, peço liberdade tanto para os do 8 de janeiro, quanto também para Felipe G. Martins. É, gente, e sabe quando da pandemia, que a gente olhava das bandas de cá para as bandas de lá para a China, né? Olhava e via, lá começou a pandemia de Covid, de lá vem o vírus. Agora é o contrário, a China, o mundo, a Europa, os Estados Unidos estão olhando de lá para as bandas de cá, porque o Brasil está sendo a vergonha mundial em 2024, com a dengue elevando em apenas menos de 3 meses, elevando as Américas a uma situação nunca antes vista, graças aos números do Brasil. Lula próximo de conquistar o título de governo com a maior epidemia de dengue da história. Nos primeiros 3 meses de 2024, graças ao Brasil, o continente americano já registrou mais de 3 milhões e meio de casos de dengue, levantando preocupações sobre o potencial do ano se tornar o pior surto da doença na história. Você está entendendo a gravidade que o Brasil está vivendo? Você tem ciência que a absoluta maioria desses casos estão aqui dentro do nosso território? A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, divulgou que esse número é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. O Brasil é o líder absoluto, colocando daí, por conta da vizinhança, a Argentina e o Paraguai, como os dois em seguida, que concentram a maioria dos casos e óbitos. Brasil, Argentina e Paraguai, com mais de 90% dos casos e 80% das mortes atribuídos a esses países. Se isso não é impactante, então você vê a notícia que repercute no Paraná, em Pato Branco. Uma garotinha de 11 anos perdeu a vida por dengue. Em Goiás, uma mulher grávida, 22 anos, perdeu a vida por dengue. E os outros casos que estão aí e que poucos, no meio dessa novela toda de justiça para lá em cima de Bolsonaro, não sei o que, isso tudo, pouca gente falando de verdade do que estamos vivendo. Jarbas Barbosa, diretor-geral da OPAS, destacou que a situação é alarmante. A circulação de múltiplos sorotipos do vírus da dengue é um fator de preocupação adicional, aumentando o risco de casos graves. E aí você tem a Zika, né? Será que não estamos correndo o risco de, daqui a pouco, aquele velho problema de 2015, 2016, lá no governo Dilma, né? Quem lembra? Nesse momento da live, são 23h20, do dia 11, do 3 de 2024. O senhor manda dizer, e eu tive essa visão, mas eu estava esperando passar o dia 10, hoje é 11, 23h20, que o Brasil não vai ficar da maneira que queria que o Brasil ficasse. Tudo estava seguro demais. Tudo estava indo, os Norte estavam contando que o Brasil iria ficar da maneira que outras pessoas queriam que o Brasil ficasse. só que o Brasil vai descobrir uma força, e essa força é gigantesca. O Brasil vai descobrir uma força nesses dias, e essa força é muito gigante. E vai descobrir que tem uma força tão grande, tão grande, mas tem uma força tão grande, que não existe força nem poderes que se coloquem de pé, mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. Porque Deus tira a venda dos olhos de todos os segmentos do território nacional brasileiro. Eu tive essa visão, e o Brasil vai tomar um novo Norte. Vai ser uma nova, uma nova algo muito forte. E podem ter certeza que o Brasil vai descobrir isso até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, olha essa data aí. Alguém já chegou para mim aqui e já disse assim, é muito sério isso eu dar data. Mas eu não dou data porque quer, eu dou data porque Deus me mostra a data. E o que eu estou falando aqui, eu vou replicar novamente para um bom entendedor, vou desenhar. O Brasil vai descobrir uma força que tem, que não existe forças que se fiquem de pé e se mantenham fina mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. E o Brasil vai descobrir essa força mediante alguns acontecimentos. O Brasil vai descobrir essa força que tem mediante alguns acontecimentos. Lembra de um ditado popular brasileiro que diz, depois de uma tempestade, ou depois do ventapal vem a bonança? Pois o Brasil vai descobrir essa força depois de alguns ventanares. E até o dia 7 do 4 de 2024, até o dia 7 do 4 de 2024, o Brasil vai descobrir essa força. E essa força vai crescer em todos os estados da Federação Brasileira, em todos os segmentos. Coisas que não aconteceram, vão acontecer. Coisas que não aconteceram nesses um ano e quatro meses. Em um ano e quatro meses, não aconteceu. O que vai acontecer até o dia 7 do 4 de 2024. Pessoal, excelente notícia. Agora, de poucos minutos atrás, pouco mais de 20 minutos atrás, eu estava fazendo posts no Instagram e em outras redes sociais, Elon Musk anunciou que retiraria todas as restrições sobre as contas de brasileiros bloqueadas ilegalmente por Alexandre de Moraes no Twitter. Todas. E eu, enfim, vim aqui apenas para dar essa notícia. Estive hoje de novo com o Michael Schellenberger, que fez o Twitter Files Brasil, em que eu também sou mencionado e tantos outros que estão com suas contas bloqueadas. Os absurdos que o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes e o STF demandam das empresas, das plataformas de redes sociais. E que o Twitter se recusou lá atrás já, em alguns casos, a cumprir. E aquelas contas que foram banidas agora serão restituídas a seus proprietários. Aqui eu tenho o print, porque até o momento eu não consegui ver aqui no Brasil ainda a conta do Paulo Figueiredo Filho. Quando o Elon Musk fala que a censura agressiva no Brasil parecia violar a lei e a vontade do povo brasileiro, Paulo Figueiredo Filho respondeu, sim, então por que aceitá-la? Rumble e Locos não aceitaram. Você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. Isso o tweet do Paulo Figueiredo Filho. E em seguida o Elon Musk responde, Estamos levantando todas as restrições. Este juiz tem aplicado multas massivas. Tem ameaçado prender nossos empregados. E ameaçado acabar com o acesso do Twitter no Brasil. Como resultado, nós vamos provavelmente perder todas as receitas no Brasil e teremos de fechar o nosso escritório no país. Mas os princípios importam mais do que o lucro. Maravilhoso. Para quem, inclusive, gosta de acusar quem tem dinheiro, como é o caso do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, de ser ganancioso, de pensar apenas o lucro, aqui a gente vê que é exatamente o oposto. Para ele o que vale mais são os princípios, não o lucro. E agora vamos ver o que vai acontecer, quais são os próximos capítulos. O que Alexandre de Moraes vai fazer? Tudo começou, repito, com os Twitter Files Brasil, feitos pelo Michael Schellenberger, com quem estive hoje, ontem, no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Nesses Twitter Files ele demonstra, junto com os jornalistas da Via Gap e Elie Vieira Júnior, o que foi feito durante o período eleitoral e posterior com vários brasileiros políticos, jornalistas, que foram monitorados... ... ... ... ... E ele, depois de ter feito isso, o próprio Twitter, a conta oficial do Twitter de Global Government Affairs, que é as relações institucionais globais do Twitter, fez um post longo, dizendo o seguinte, que o X Corporation, ela se chamava Twitter, agora é X, tem sido forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil. Nós temos sido informados que essas contas... Nós temos informado essas contas que nós tomamos essas medidas. Nós não sabemos os motivos para essas ordens de bloqueio. Nós não sabemos quais posts violam quais leis, ou violam a lei. Nós somos proibidos de dizer qual corte ou juiz determinou tal ordem, ou com base em que. Nós somos proibidos de falar quais contas estão impactadas. Nós somos ameaçados com multas diárias se nós não cumprirmos as ordens. Nós acreditamos que tais ordens não estão de acordo com o marco civil da internet, ou a Constituição brasileira. E contestaremos legalmente as ordens no que for possível. Agora eu vi que tem a tradução embaixo em português. Estava traduzindo, porque estava demorando um pouco mais. Agora estou vendo direto na versão que está traduzida oficialmente pelo Twitter. O povo brasileiro, independentemente de suas crenças políticas, tem direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal, e à transparência por parte de suas próprias autoridades. Portanto, está aí. Elon Musk acaba de declarar no Twitter que ele vai levantar todas as restrições. E ele fixou o tweet em que ele diz isso. Portanto, uma ótima notícia. Vamos ver agora o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas fundamental que alguém peitasse de uma vez por todas essas decisões ilegais, abusivas, inconstitucionais, de censura praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes e por aqueles que o apoiam e que lhe dão guarida. Não aceitamos censura. Abaixo a censura, abaixo a ditadura. Viva a democracia, viva a liberdade, viva o direito às pessoas se expressarem e terem o devido processo legal sempre respeitado. Boa noite a todos. E parabéns, aliás, ao Elon Musk. Parabéns a todos que estão mandando mensagens para ele, que estão também subsidiando o X, o Twitter, com informações confiáveis para que este dia pudesse chegar. Muito obrigado, Elon Musk. Parabéns a todos. Este é Michael Schellenberg e estou reportando a vocês ao vivo do Brasil, onde uma série dramática de eventos está em Aramento. Às 18h52min, horário de São Paulo, a Cooperação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lula da Silva está participando desse impulso em direção ao totalitarianismo. Desde que assumiu o cargo, Lula aumentou enormemente o financiamento governamental dos principais meios de comunicação, a maioria dos quais incentiva o aumento da censura. O que Lula e de Moraes estão fazendo é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil e da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarianismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há três dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou impróprios. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ele censurou, por iniciativa própria e sem nenhum respeito ao devido processo, postagens no Twitter de parlamentares do Congresso Brasileiro. E Moraes tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do ental presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso como jornalista independente e apartidária. Não sou fã nem de Bolsonaro nem de Trump. As minhas opiniões políticas são muito moderadas. Mas eu reconheço a censura quando eu vejo. Os arquivos do Twitter também revelaram que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traíram o povo do Brasil. Se foram comprovados tais indícios, os executivos dessas empresas comportaram-se como covardes, forneceram ao governo brasileiro dados cadastrais, pessoas e números de telefone sem ordem judicial e, portanto, violando a lei. Quando o Twitter se recusou a fornecer informações privadas dos usuários às autoridades brasileiras, incluindo mensagens direitas, o governo tentou processar o principal advogado brasileiro do Twitter. Quando eu morei no Brasil, em 1992, eu era muito da esquerda. Na época, as palavras de ordem de Lula e do PT eram sem medo de ser feliz. Nos últimos dias, eu conversei com dezenas de brasileiros, incluindo professores, jornalistas, advogados, respeitados. Todos me disseram que estão chocados com o que está acontecendo. Eles me disseram que têm medo de falar o que pensam e que o governo Lula é cúmplice na criação desse clima de medo. O Brasil é seu país, não é o meu. Existem limites para o que eu sou capaz de fazer. Eu sei bem até onde eu posso ir. Mas eu prometo que vou apoiar vocês na sua luta pela liberdade. Eu posso dizer uma coisa que muitos brasileiros não podem mais. Alexandre de Moraes é um tirano. É a única maneira de lidar com os tiranos e enfrentando-os. Cabe aos seus senadores enfrentar o tirano. E cabe ao povo do Brasil pressionar seus senadores para que façam isso. Em 1992, meu melhor amigo brasileiro me deu uma camiseta que eu adorei. Nela havia uma caricatura dos ditadores militares do que Brasil que pintavam o céu de preto. Ao lado deles estavam crianças, sorrindo, que lançavam estrelas ao céu escuro. Dizia, eles pintaram o céu de preto, mas nós trouxemos as estrelas. Alexandre de Moraes pintou o céu de preto. Chegou a hora do povo brasileiro deixar brilhar a luz do sol e da liberdade. Muito obrigado. As tiranias feitas pela Suprema Corte do Brasil já tem repercussão internacional, principalmente depois que um grupo de parlamentares vieram a Washington para denunciar a destruição da democracia brasileira. Olá, amados. E aí? O que você achou desse vídeo? O que você pensa a respeito desse vídeo? Olha, Anderson, realmente essas coisas aconteceram e tem a ver um pouquinho com aquilo que ele falou que o povo iria descobrir e outras coisas também. Ah, não, Anderson, nada a ver. beleza, deixa seu comentário aí, tá bom? Compartilha, comenta, se inscreve, não esquece de olhar nossa loja para você conhecer os nossos produtos e ajudar a gente aqui a reformar o nosso estúdio. Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.